Eu já gostei pra vocês, como se todos confiaram em 10 mil e 6, só pontei a cantar e agora toda a cabeça, toda a música é lá, como se dá pra vocês, só pontei a cantar e agora toda a cabeça, só pontei a cantar e agora toda a cabeça, só pontei a cantar e agora toda a cabeça, só pontei a cantar e agora toda a cabeça, só pontei a cantar e agora toda a cabeça, só pontei pra vocês, como se todos confiaram em 10 mil e 6, só pontei a cantar e agora toda a cabeça, só pontei a cantar e agora toda a cabeça, só pontei a cantar e agora toda a cabeça,